E ai, seus champions, mas não é o MC suave, moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar um react boladão, react gringo hoje, trazendo aí NL Shoppa Champions Official Music Video. E esse aqui eu quero fazer de uma forma diferente, rapaziada. Eu quero filmar essa tela e quero ir pausando também. Pausando e comentando, vamos ver como é que vai estar esse formato aqui. A maioria da galera faz isso já e, mano, não tem muito nem o que dizer, certo? Vou deixar até o teclado mais pra cá assim e poucas ideias, firmeza? Então, sem mais delongas, mano, já deixando alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. 1, 2, 3 e... Só os campeões, hein? Olha, mano, esse videoclipe aí, mano, você vai falar o que do bagulho? A produção sinistra demais já. Não quero nem ver, mano. Você é doido, imagina isso. NL Shop é um mano muito sinistro. Gosto bastante do som dele. E é isso. Olha que foda, mano. Ele nadando também, mano. Esse bagulho é zique. Ele entrou ali para, tipo, o Champions também. Tá entendendo? Ó, a medalha. Imagem chave. No basquete também, ó. WNBA Star, tá entendendo? Duas vezes campeão. 2018, 2020. Então, ele tá fazendo todas essas paradas aí. Com os campeões de verdade da parada. Tá entenderam, mano? Que foda. Fala da família também. Olha aí, ó. Kobe Bryant, Nipsey Hussle, mano. E olha isso aí. Eles feitos meio que em 3D aqui. Tá, porra. Ó, o anel de campeão. Pode par. Champions. Fala. Aí na quebrada, ó. E as vozes, mano, complementares assim, ó. Tá ligado, mano? Vou colocar aqui de novo pra vocês ouvirem aqui. Que ele, tipo, tem várias vozes que estão parecendo coral. Assim, é mais ou menos nesse sentido. Pega a visão. Ouve de novo, ó. E aí é aulas, hein, mano? E aí é aulas, hein, mano? Floyd Mayweather, profissional boxer. Quinze vezes campeão do mundo aí. Esse maluco é sinistro, ó. Tá até aqui, ó. O bagulho aqui, ó. 50 a 0, mano. O maluco, tipo, não perdeu luta. Ele é um dos mais zica que tem no mundo da luta, assim, mano. Tô ligado nesse mano aí também. Só o carrão, mano. Cê é louco, ó. Tio, olha essa nave aqui, mano. Tá prelo, viado. Cê é doido. Só o carrão mesmo, mano. Ai, olha a escola. O moleque dançando. Os campeões aí, ó. Esse mano é zica também ali no Super Bowl, tá ligado? NFL aí, quem assiste. Cê assiste também NFL ou não? Eu não assisto muito, mas eu conheço um pouco, assim, dessa parada. Deixa aí nos comentários aí se você assiste também, certo? Ele foi jogar tudo. Ele foi jogar NFL, que é o futebol americano. Ele foi na natação. O bichão tá virando um campeão. Aí eu competi naqueles triatlos lá, tá ligado? É a loja da Champion. Tem que ser, né? É, vai lutar de baixo d'água agora. Pronto. Caralho, qual que era desse cheque aqui? Deixa eu ver. O que era desse cheque? 10.000. 10.000 dólares, filho. Vai, The Marcos Don't Sell. Toma. Foi no protesto. Vai segurando. Lebron James. Kyrie Irving. Só os manos da NBA. Mike Tyson. Mano, e um bagulho muito louco também que eu achei da hora, assim, no trampo do NL Shopper é que ele faz o bagulho com as crianças. Pelo menos nesse clipe, né? Fiz bastante coisa com as crianças, assim, mano. Então, teve uma hora ali que tinha várias crianças ali na escola e tal. Acho que tava falando sobre o NL Challenge que ele lançou. Acho que dançando daquele jeito ali, tá ligado? Muito brabo, muito brabo. Esse, mano, é Zico. Eu gosto do som dele. Rock on it. E também é uma questão, assim, é da sonoridade, mano. Que agora entrou como se fossem esses líderes de torcida, assim. Eu não sei o nome disso, mas é a torcida, não sei se é a torcida organizada lá dos Estados Unidos. Mas é a galera que faz os bagulhos antes dos jogos de futebol americano, mano. Eu acho, né, mano? Pelo menos em filme, eu tenho certeza que isso já aconteceu. Então, tem essa sonoridade de banda também no instrumental, além do rap ali e tal. Então, é muito louco essa variação aí do instrumental também, mano. Olha a criancinha, só as crianças, filho. Com troca quebrada, os discos de platina. Todo mundo uniformizado, champion. E os bravos aqui no final, né, pai? Cê é doido, mano. Cê ficou doido, hein, mano? NL Shop, aí, ó. Estreando. Mike Tyson. Gilberto Lloyd. David Sebastian. Lebron James. Kyrie Irving. Cê é doido. Floyd Mayweather. Esse, mano, é sinistro. E é isso aí, mano. Rapaziadinha, vou falar pra vocês que é um teste que eu estou fazendo aqui sobre fazer a parada mais pausada e já fazer esses comentários. Então, eu tô gravando esse vídeo de teste até pra ver se eu consigo subir. Porque se eu lanço o som completo igual eu tenho o costume de fazer no padrão aqui do canal, mano, talvez o robô do YouTube, ele entende que eu estou repostando o vídeo. Ainda mais deixando ele aqui na primeira camada, assim, tá entendendo? Então, talvez pausando, assim, comentando como a maioria dos outros reacts faz, talvez eu consiga postar, mano. Eu fiz um react do Bad Bunny também, eu tentei colocar o som completo naquele padrão que eu faço, o bagulho bloqueou pelo áudio de todos os jeitos e tinha um outro react no ar, que era de um mano e o som tava lá e tal. Mas por que que ele tava assim? Porque ele pausa e comenta também. Então, tô fazendo esse teste aqui, firmeza. Diz aí se você gostou. Se você não gostou também, mas alguns, mano, eu acho que vou ter que fazer dessa maneira aqui, não vai ter jeito. É isso, galera. Espero que vocês me entendam aí, porque a gente usa conteúdo de terceiras pessoas, tá ligado? A gente nem poderia usar a música de alguém pra fazer um vídeo. Nesse caso aqui, eu tô fazendo meus comentários e tal, mas a gente tem que dançar conforme a música também. Você entende essa parada? Fica esse react de teste aqui, mano, reagindo e comentando ao mesmo tempo, só pra ver porque, mano, eu também quero sair da caixa. Eu sou um cara que sai da caixa. Eu busco novas coisas pra fazer de novos jeitos e tento me reinventar também, firmeza? Shoutout to NL Choppa, maluco muito brabo. Aí não tem nem o que dizer, mano. Desde aquela música lá que eu gosto pra caramba, Welcome Down, Welcome Down, Welcome Down. Cê é louco, mano. Bichão é sinistro. E é isso mesmo, certo? Esse é o teste. Vamos que vamos pra cima. Deus abençoe, tamo junto e misturado daquele jeitão e é nóis.